É, pessoal, quem não conhece a Dona Love, é a Dona Love de costa aí, ó. Você tá parecendo de costa aqui, amor. Você tá de costa. Manda um abraço pra galera aí, Dona Love. Ó, Dona Love aí, ó. Dona Love, Dona Love. Olha, eu tô fazendo propaganda da sacolinha ali, tá vendo? Fuda ali, ó. Tá aparecendo tudo no vidro aqui, meu Deus do céu. É, galera, saudade de vocês. Beijo, abraço. Isso aí, galera. Tchau pra vocês. Fui. Vídeo, rap, te gastar.